Tem uma coisa que não pode faltar em qualquer ceia de Natal, é fruta. Algumas são bem típicas da estação. Pêssego, ameixa, castanha, frutas secas, romã, uva. Daniele tratou logo de garantir as dela. Ainda mais essa uvinha aqui, a uva do Natal é o nome dela. A gente gosta muito lá em casa, a gente fica só esperando essa época poder comprar. E para facilitar a vida do consumidor, as barracas de frutas já estão instaladas nos principais cruzamentos da cidade. O Eudes faz isso há 10 anos. E não tem jeito, no meio de tanta fruta boa, a uva Niágara é a cara do Natal. O problema é o preço, que subiu um pouco. A caixa mais barata custa em média 50 reais e deve ficar mais cara até o Natal. No Cease está mais caro e já avisaram a gente já também, né? Que para sábado e domingo tem mais um aumento, que está faltando a fruta, a uva. Uma pesquisa do Procon, feita com produtos natalinos, apontou que as frutas frescas estão 3,77% mais caras em comparação com o ano passado. A variação de preço também é grande. O limão, por exemplo, pode ser encontrado a 89 centavos ou 5 reais e 95 centavos o quilo. Segundo o gerente técnico da Cease de Goiânia, alguns itens estão mais caros e outros mais baratos. Então cabe ao consumidor montar a ceia do jeito que achar melhor. A ameixa está na safra, a uva, essa uva rosada está na safra, é o período da lexia também, a mora. Então tem muitas novidades no mercado e lógico que aquelas tradicionais como a pera, a maçã, que tem o ano todo, né? Mas essas especificamente que eu citei, são o período de safra, né? Então vai ter uma grande, uma oferta muito maior com produtos fresquinhos, bem, bastante com boa qualidade. Um vilão para o preço da fruta é o calor intenso, péssimo para esse tipo de produto que é fresco. Apesar de que na banca do seu Eudes o prejuízo é zero. Chupa tudo, não perdeu não, em casa tem muito menino? Não perde não, em casa não.